Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CreeOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer testes de API usando Java e Gradle, tá bom? Eu vou mostrar desde o início da criação do projeto, né? Vamos deixar o projeto todo pronto hoje com dependência para a gente começar a fazer os testes em si e vamos evoluindo nos vídeos seguintes para a gente ter os testes, para a gente ter uma refatoração dos testes de um código mais limpo, mais legível e ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo ao longo dos vídeos mais funcionalidades do REST Assure até a gente tentar tirar o máximo do REST Assure que dá, né? Então dá para mostrar tudo possível, mas tem a documentação que é uma boa documentação, tá bom? Então vamos começar primeiro a gente vai falar do teste de API, né? Então se a gente for falar de teste de API, essa é a pirâmide de teste, tá? O teste de API está bem aqui nesse canto aqui e essa pirâmide de teste padrão, essa imagem é um pouco antiga, 2010 eu acho, mas embaixo tem um teste unitário que são testes mais isolados, mais rápidos e mais barato de criar, de executar e de manter e também de eu achar um problema mais embaixo, quer dizer que é mais no início do desenvolvimento do software, tá? E quanto mais para cima da pirâmide eu tenho mais lentidão para executar, para criar, eu tenho de mais integração e é mais caro de eu criar, de executar, de eu rodar tanto em recursos de máquina quanto de tempo humano para executar e criar aqueles testes, tá bom? Se for um teste manual também, aí é que eu preciso muito mais de tempo humano para criar e executar aqueles testes, tá bom? Então, mas aqui essa pirâmide também não aborda a nova realidade de hoje, já há um tempo, que é a parte de UI, a nossa interface na web, tem também testes unitários, então você tem um node, você tem o Angular, o que é que você usa, que essas aplicações, essas bibliotecas, né? Essas tecnologias também tem testes unitários, então o desenho da pirâmide já não é bem esse mais, tá bom? Mas é só foi um início geral e aqui eu tenho um... uma pasta chamada QAops, que só tem um gitignore, o readme e umas imagens, que é o template que eu uso para esse repositório, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o Gradle, eu vou fazer um Gradle V, traço V, eu estou usando a versão 6.3 do Gradle e aqui eu vou fazer um Gradle init, tá? Por que é que eu estou usando o Gradle e não o Maven, tá? O Gradle usa o Maven, o repositório do Maven, mas o Maven, como vocês vão ver já já, ele usa em XML, eu acho muito verboso, muito poluído, enquanto que o Gradle, ele usa o Groove e o Cotton e aí é código, então é muito mais simples de lidar na minha opinião, tá? Então eu fiz um Gradle init e aqui ele vai me dar a opção se eu quero algo básico, que vai ser uma estrutura muito básica, uma aplicação já, uma biblioteca ou um plugin, tá? Então eu vou fazer uma aplicação porque ele já vai me dar várias coisas de graça. A linguagem que a gente vai usar é Java e a linguagem da DSL e do Gradle é, a gente vai usar Groovy e aqui o test framework eu vou usar o JUnit 4. Por que que eu vou usar o JUnit 4, tá? Eu quero nesse vídeo focar em técnicas de código para testes de API e não nas funcionalidades do JUnit 4 e do JUPter. JUPter, que é o JUnit 5, o que é que mudou, tá? Então muitas pessoas ainda usam o JUnit 4 e eu queria focar no RestaSure em si, como eu tirar o máximo do RestaSure, como eu criar um código mais reusável e técnicas como serialização, disserialização, como eu uso o Lombok, como eu crio builders, tá? Então eu quero focar em outras coisas e não na diferença do JUnit 4 para o JUnit 5 e eu vou fazer isso em um outro vídeo. Também vou fazer um outro vídeo sobre o test ng porque ele já lhe dá outras coisas também, tá? Então aqui é o JUnit e aqui eu vou deixar para o padrão, o padrão, o nome do projeto e o source package, tá? E aqui se eu der um git status, como aqui é versionado, eu já tenho algumas alterações aqui, tá bom? Que eu posso já fazer e adicionar. Então se eu fizer um git diff, ele já vai me mostrar o que é que ele mudou ali no git ignore. E ele colocou o gradle e o build, que é onde vai estar o projeto e aqui eu já posso dizer e antes de eu fazer um commit, vamos testar se tudo funciona como eu espero, tá bom? Então o gradle já me dá de graça algumas coisas, né? E aí eu vou usar, como ele mostrou aqui, ele tem um gradle w e um gradle w bat. Esse gradle w, deixa eu mostrar aqui na listagem, esse gradle w é um script shell e o gradle bat é um bat script para o Windows, tá? Então, eu sempre uso o gradle w, ou o bat, justamente porque aí depende do gradle instalado. Se eu não tiver, ele reconhece e ele instala o gradle porque é um script. Então, um dos comandos que eu tenho é tasks, que ele vai me mostrar todas as tasks que eu posso executar. Então aqui, ó, ele dá inclusive uma descrição. Uma task que eu tenho é a run, como eu pedi uma aplicação, ele já me dá a task run, que ele só vai printar aqui hello world. Se eu tenho um teste, ele vai dar, ele vai permitir que eu execute o meu teste. Então eu já de cara, eu já tenho várias funcionalidades que já me ajudam a eu ter um teste mais completo. O que é que eu chamo de teste completo? Desde a estrutura dele, de como eu vou rodar, e eu não ter o teste que só roda na minha máquina, só roda no meu IntelliJ ou no meu Eclipse. Eu tenho um teste que vai rodar em qualquer linha de comando, no Windows, no Mac, no Unix, no Linux. Então eu já tenho um teste que já vai funcionar com a linha de comando. Eu colocar no CI e já vai funcionar, tá bom? E isso é muito importante. Então, como eu tenho esse commit aqui, já pronto, eu vou fazer um git add traço all, traço traço all, que ele vai adicionar tudo para o meu stage. E agora eu vou fazer um git commit M, dizendo adiciona estrutura inicial. Perfeito, tá? E agora vamos entrar aqui no IntelliJ. Eu estou usando o IntelliJ. Esse aqui é o IntelliJ Community Edition, tá? Eu tenho outro IntelliJ aqui, que é o da Transwise, da empresa que eu trabalho. Mas eu não vou usar ele, porque eu gostaria que eu tivesse a mesma experiência que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo. Inclusive, aqui ele está dizendo que algumas finalidades do Gradle já estão deprecadas, estão no Gradle 7, enfim. E aqui vamos mostrar o que é que ele já criou para mim, tá? Eu tenho aqui o Readme, que é o meu template de um repositório. Eu tenho aqui o Build. E ele está perguntando se eu quero configurar o Wrap. Sim, eu vou aceitar a sugestão. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o Plugins, que é o Java, para ter o suporte ao Java. Eu tenho uma aplicação, que ele já vai me dar várias funcionalidades, inclusive aquele Run, que vem daqui. Eu tenho de onde é que está o meu repositório. E aqui eu estou usando o Jcenter. E eu tenho aqui as dependências, tá? O Implementation, se você segura Ctrl ou Command, ele já vai mostrar do que é que se trata o Implementation, tá? Então, o Implementation é a dependência do sistema em si e aqui é a dependência do teste, tá? Então, ele vai garantir que no pacote que vai para a produção, ele não precisa ter o teste. Você não vai testar, você não vai rodar teste unitário na instalação de produção. Então, ele vai garantir isso, tá bom? E aqui a aplicação. Então, eu já vou começar limpando um pouco isso aqui, porque eu não preciso de tudo, só faz poluir. E eu tenho uma impressão de que tem mais coisas do que realmente tem. Então, eu já fiz a primeira limpeza. No Settings, ele só coloca o nome do projeto também. Então, eu não preciso nada fora o nome do projeto. Aqui são os scripts, né? Que eu falei, o Shell. E aqui eu tenho o meu Gradle, Gradle Wrapper. E eu tenho aqui o Properties. Então, esse Properties aqui, ele já mostra qual é a versão que eu estou usando, onde é que ele vai baixar. Então, ele já sabe, caso eu não tenha o Gradle, ele já sabe onde é que ele vai baixar esse Gradle para mim. Então, é isso. Não tenho mais nada. Eu tenho aqui, ele criou para mim o Main e o Test. Por padrão, ele criou, naquela nomenclatura que ele perguntou se eu queria esse nome, eu deixei por padrão. Ele criou um app que tem um Main, que instancia a classe e chama o método, que só faz um Hello World. Eu posso clicar aqui e ele executa. Eu tenho um plugin que mostra qual é o atalho, para você lhe ajudar a memorizar qual é o atalho do IntelliJ. Ele já deu Hello World. E eu tenho aqui um teste também, que eu também posso executar. Que ele vai rodar o teste. E basicamente, o teste checa que o método GetGreetings tem algum valor. Tá bom? Então, vamos limpar também, porque eu não preciso de mais nada aqui. Eu não preciso do Main, eu preciso do teste. Então, essa estrutura Main e Test, o Main é onde fica o sistema. E o Test é onde fica o código de teste do sistema. O teste, geralmente, caixa branca. Tá bom? Testes funcionais, algumas equipes colocam aqui também, no mesmo repositório, mas colocam em outro módulo. Para que um módulo não acesse o conteúdo do sistema. Por quê? É muito importante que o seu teste funcional, ele não acesse. E você vê que aqui ele acessou o sistema. Ele chamou o GetGreeting. Aqui ele acessou diretamente o app. No seu teste de caixa branca, isso é esperado. Porque você conhece do sistema. O seu teste sabe o que está ali. Mas no teste funcional, não. Por quê? Você não quer que o seu teste use o código. Porque se o código está com algum problema, e o seu teste usa o código para fazer um setup, para fazer alguma função, alguma funcionalidade, pode ser que aquele código esteja com um problema. Esse é o motivo pelo qual você está testando. E agora, seu teste automático não vai pegar aquilo, porque ele já usa um código que está com um problema. Então, ele não vai conseguir identificar certos problemas. Então, é muito importante essa separação, e por isso que algumas equipes preferem ter em um repositório totalmente à parte. Que aí não tem como você usar aquele código. Então, eu vou tirar aqui o main, porque a gente não vai ter... Não tem o sistema. Deletar aqui a pasta. Aqui eu não preciso de mais nada. Vou deixar só aqui. E aqui no meu build, eu não tenho mais esse main também. Eu não preciso mais disso. E agora, eu vou fazer um outro commit. Onde eu não preciso adicionar o idea, o idea, que isso aqui é uma pasta do IntelliJ, e eu não preciso dessa pasta. Sempre que eu for carregar esse projeto, ele vai criar essa pasta onde ele carregar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um ponto idea aqui no meu gitignore. Então, ele já vai sair daqui. Já não tem mais ponta idea. Certo? E aqui eu vou atualizar tudo isso. Foi a limpeza que eu fiz. Tá bom? Eu só não vou colocar o teste. Então, eu vou fazer um git add, traço, 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 all. E aí, eu acho mais fácil agora remover esse teste aqui, que é o git restore. Eu estou copiando esse comando aqui, menos um dash dash test. E aqui o arquivo. E agora, ele vai dar o teste do staging, já que eu não quero comitar um teste, não tem nada. Então, eu vou fazer um commit. O outro commit que a gente fez foi um git log. Eu adiciono a estrutura inicial. E aí, eu vou considerar que toda essa limpeza, ainda assim, é uma estrutura inicial. Então, eu vou fazer um amend nele. Git commit, menos, menos, amend. E aí, ele vai colocar tudo isso junto. E agora, eu tenho um commit só, que é a minha estrutura inicial limpa. Outra coisa que eu vou mostrar, antes de eu encerrar, é como é que eu crio essas tasks. Isso aqui era para eu ter tirado também. Eu não preciso do guava, eu só preciso do junit. E tem outra coisa que eu ia esquecendo, que é o seguinte. Eu gosto de tirar isso aqui e colocar um mais. Por quê? Esse mais aqui, se eu fizer só isso, ele vai colocar qualquer versão. E eu não quero, porque ele vai atualizar para o próximo junit. E eu não sei quais vão ser as mudanças. E se as mudanças do junit 4 para o 5 vão quebrar meus testes. E, de repente, meus testes quebram. E agora, eu vou ter que correr atrás do porquê que meu teste quebrou. E aí, eu vou gastar um tempo. Então, eu prefiro que eu tenha controle de quando eu quero fazer essa atualização para uma nova versão. Mas essas subversões, eu não vejo problema. Porque, geralmente, são mudanças menores. E são atualizações de segurança. Então, eu coloco mais aqui. Em que qualquer versão 4. alguma coisa. Ele vai instalar. Tá bom? Perfeito. E aí, eu vou adicionar aqui também. Aqui eu tenho já o meu junit. E eu vou adicionar aqui uma task. Chamada... Test. Que é de tipo test. E é uma função que não tem mais nada. Tá? É tipo test. E aqui eu vou mexer de volta nesse meu teste aqui. Colocar um assert that. Que isso aqui é do ramcrest. Eu gosto de usar o ramcrest. Assert that 1 is 1. E eu vou importar nesse corematchers is. Corematchers is. E aí, beleza. Então, se eu executar aqui, esse teste funciona. Só para eu mostrar aquela função aqui. Então, aqui se eu faço gradle test, ele vai executar o teste. Tá bom? Se eu faço que 1 é 2, esse teste vai falhar. E ele vai mostrar exatamente aqui onde foi que ele falhou. Que é o que você teria no seu CI. Caso você rode e tenha uma falha no seu CI. A mesma coisa vai ocorrer no teste. Tá? Mas ele já me deu aquilo built-in. Tá? Então, eu não preciso disso. Não é um teste válido. Esse teste que eu fiz. E eu também não preciso desse build Gradle aqui. Desse task. Task aqui. Já tem essa task. Tá bom? Então, a única coisa que falta aqui para mim. É eu atualizar minha dependência aqui do Gradle. Que é isso aqui. Git add. Eu vou fazer um "-p". E o build. Que aí eu consigo ver exatamente qual foi a mudança que eu fiz. Que é isso mesmo. Eu tirei o guava. E eu adicionei o mais no jundi. Para ser qualquer coisa 4 pontos. Eu quero essa mudança. Eu coloco sim. E agora meu status só tem o build. E eu vou fazer um git commit "-m", dizendo, atualiza dependências. Coloquei errado. Git commit "-m", só por causa de dependência. Dependências. Perfeito. Certo? Ótimo fazer um git push. E agora eu já tenho o meu primeiro push para o meu repositório. Com um projeto onde a gente vai... Já tem tudo pronto para a gente começar a adicionar as dependências do meu teste. Minhas funcionalidades. Se você gostou, dá um like. Faz o subscribe do canal. Para que você receba as novas notificações. E se tiver algum assunto específico que você gostaria que eu abordasse. Coloca no comentário que eu posso colocar ele no meu backlog, tá bom? Muito obrigado.